Olá, meu irmão, minha irmã, sábado da segunda semana do tempo comum, vinte de janeiro, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, acolhendo você que pela primeira vez me encontra aqui nesse canal do YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda aqui entre nós, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho, as notificações. Quem escuta a homilia do Padre pelo YouTube sabe que é importante e que eu vou pedir, joinha, like, comentário, sempre, toda vez, isso é importante para o YouTube alavancar o vídeo, né? Mostrar para mais pessoas. Vamos ao evangelho, então, desse sábado da segunda semana do tempo comum. Marcos três, do vinte ao vinte e um, diz assim, naquele tempo Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele é curtinho, ele é como que uma amarração da consequência de quem Jesus era e se tornou e fazia, né? As multidões seguem Jesus, nós estamos ouvindo isso ao longo dessa semana toda, né? Com o evangelho de Marcos. Mas ao mesmo tempo que as multidões seguem Jesus para a beira do mar, no deserto, né? E que Jesus tinha escolhido para si doze discípulos, doze apóstolos e esses homens foram até ele, renunciaram tudo por ele. Como é que a família, a parentela de Jesus reage a isso? Foram até Jesus para agarrá-lo porque diziam que ele tinha ficado um louco, que ele estava fora de si. Veja, a fé é um dom, né? A fé é uma graça. Nesse evangelho a gente aprende algumas coisas. Primeiro diz ali, de novo se reuniu tanta gente que eles, Jesus e os discípulos, nem sequer tinham tempo, né? Nem sequer podiam comer. Jesus era tão imbuído da missão dele que ele podia e às vezes acontecer dele almoçar mais tarde, hoje ele nem almoçou, só vai jantar. Imbuído de uma missão. O ser humano quando ele está imbuído de algo, ninguém segura, né? E Jesus por causa de Deus, Jesus por causa do ministério dele, às vezes, não podia nem comer. Só que isso causa escândalo, né? Você já percebeu isso na sua vida. Quando você quer ser um pouquinho mais de Deus, quando você quer ser um pouco mais fraterno, no sentido de dedicar mais do seu tempo, da sua pessoa, a sua igreja, a sua comunidade, quando você não quer mais ficar dizendo não, quando o dom que você tenha solicitado, às vezes, acontece de o dia ficar corrido e você ter que ir para aquela reunião sem tomar banho, né? De você, às vezes, hoje nem almocei direito. Engraçado que quando isso é para passar em concurso, quando isso é para emagrecer e quando isso é para ganhar dinheiro, nossa, que focado que ele é, né? Que pessoa resiliente, né? Que mindset vencedor. Quando isso é dedicado a Jesus Cristo, a sua igreja e ao reino, que exagero, não sei, tudo isso. Pede para o padre chamar outro. Então, padre, que minha vida é tão corrida, sabe? Assim, depois que nasceu as crianças, aí começa. Minha gente, o uso do nosso tempo revela o nosso coração, né? Os nossos valores. Mas, a capacidade ou incapacidade que a gente tem de abrir mão de um almoço, de uma janta, de uma festa, de um feriado, de um pouquinho mais de sono, também fala de nós. E o que tem de gente que não tem tempo nem para comer nem para dormir, por causa de metas na vida, e Deus abençoe. Mas, quando o assunto é Deus, escandaliza. E esse escândalo acontece dentro da família. Quando souberam disso, os parentes de Jesus, que apesar de tão próximos pelo sobrenome, né? Pelo vínculo familiar, eram muito distantes na fé. E esse movimento, a gente também vai percebendo. Às vezes, quem tem o nosso sangue, o nosso sobrenome, e o nosso afeto, a gente os ama tanto, não entendem muito de Jesus, né? Às vezes, gente que tem o nosso sangue, o nosso sobrenome, o nosso afeto, entende de ganhar dinheiro, passar no concurso e prosperar financeiramente. Quando o assunto é Deus, tudo os escandaliza. E a gente tem que estar meio preparado para isso. Às vezes, quem está muito perto de nós, por questões muito humanas, não caminha na mesma sintonia que a gente caminha da fé, diziam que Jesus era doido. Diziam que Jesus estava fora de si. A multidão não tinha o sangue, não tinha a proximidade que tinha com Jesus. E já reconheceu Jesus como um profeta, talvez ele é o Cristo, o Messias de Deus. Portanto, meus queridos, estejamos preparados. A fé, ela é um dom que, às vezes, mostra quão distante está quem está tão perto de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, do Filho e 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 do Fil